Seja muito bem-vindo ao canal, você concurseiro, você concurseira, seja bem-vindo à resolução da questão 39 do nosso e-book sobre análise combinatória da Banca Quadrics. Eu sou o professor Tiago, sou especialista em matemática e raciocínio lógico para concursos e irei te ajudar com a resolução. Questão 39. O cardápio de um restaurante apresenta quatro tipos de entrada, seis tipos de prato principal e três tipos de sobremesa. Para participar de determinada promoção desse restaurante, cada cliente deverá escolher um item de cada uma dessas três categorias. Com base nesse caso hipotético, julgue o item. Há menos de 70 formas de um cliente participante da promoção escolher seus pratos, certo ou errado? Bom, o cliente vai ter que escolher uma entrada, ele vai ter que escolher aqui um prato principal, vou representar como PP, e uma sobremesa. Quantas são as formas dele escolher uma entrada? São quatro. Temos quatro tipos de entrada. Então, quatro formas dele escolher uma entrada, seis tipos de prato principal e três tipos de sobremesa. O produto vai dar aí a quantidade de formas que ele tem de escolher seus pratos. Então, nós temos aqui quatro vezes seis, vinte e quatro. Vinte e quatro vezes três, setenta e dois. Então, ele tem setenta e duas formas diferentes aí, setenta e duas formas distintas de escolher seus pratos. O que a questão diz? Que há menos de setenta formas, então, nós temos aqui um item que está errado. Podemos marcar, seguir para a próxima questão. Caso você queira baixar o e-book com as questões, são 100 questões da Banca Quadrics. Irei resolvê-las todas aqui no canal, uma a uma, passo a passo, para você chegar preparado para fazer sua prova. Então, eu vou deixar aqui no canal, uma a uma, passo a passo, para você chegar aqui no canal.